Neste momento, damos início à cerimônia de outorga do título de cidadão de Porto Alegre ao Sr. Breno de Ávila Almeida, proposta pelo vereador Cassiá Carpes. Convidamos para compor a mesa desta solenidade o Sr. Presidente desta sessão e proponente desta homenagem, vereador Cassiá Carpes. Sr. Breno de Ávila Almeida, homenageado. Sr. Laércio Tadeu, presidente do Sim da Areia. Sr. Laércio Tadeu, presidente do Sim da Areia. Sr. Laércio Tadeu, presidente do Sim da Areia. Uma retificação, o Sr. Laércio Tadeu é presidente licenciado do Sim da Areia. Convidamos a todos os presentes para ouvir o hino nacional. O senhoras e presidente do Sim da Areia. A CIDADE NO BRASIL 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 Passou por todos os quadros A CIDADE NO BRASIL 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 Inclusive eu como Só para mostrar um exemplo Quando fui deputado Não fiz emancipação Era presidente da Comissão De Assuntos Municipais Eu fiz uma anexação Que eram duas cidades Que tinham se desmembrado São Sebastião do Caí Capela de Santana Eu anexei junto Com a anuência das duas câmaras Uma área que estava Para a Capela de Santana No mapa Mas na realidade era De São Sebastião do Caí Toda a sua vida A escola O eleitor A comunidade Tudo pertencia A São Sebastião do Caí Como naquela época Vocês saberem Os mais velhos Tenho certeza Os mais experientes sabem Não havia o GPS Era o exército Que fazia medição Inclusive ali naquele caso Houve uma divisão Dos duas cidades No meio de um campo de futebol Foi uma curiosidade Então hoje está todo mundo feliz Que os dois municípios acordaram E ficou de direito Não só de fato Mas de direito Para São Sebastião do Caí Não houve nenhum problema Nenhum reflexo Nenhum conflito Porque as duas câmaras Aprovaram por unanimidade Então trago esse fato Para mostrar que não adianta Ter emancipação E depois ter que fazer a anexação Então hoje é proibido As emancipações O estado que mais emancipação tem Ou que tem mais municípios São E é Minas Gerais Com quase mil municípios Imagino Depois vem São Paulo E assim por diante Nós temos 497 Quero lembrar mais uma vez Também fez parte Da comissão contra a emancipação Que eu citei Presidiu a comissão Contra a construção do presídio Da antiga área da FEBEM Que hoje é a fase Que sempre se tornou Vocês já sabem Um problema no bairro O bairro se tornava Às vezes Sem a participação da comunidade Aceitando certas realidades Que não eram condizentes Com a vida do cidadão de lá Por isso o cidadão Como o seu Breno Se movimentava Nós precisamos sempre De lideranças Nas regiões Nos bairros E o seu Breno era Sem dúvida Uma liderança Muito importante Com a voz firme De confiança Mostrava transparência Nos seus atos E isso facilitava O entendimento Com a comunidade Participou como Responsável financeiro Na construção Do corpo de bombeiros Da comunidade Com recursos privados É um dos mais entusiasmados A auxiliar o plantio De árvores frutíferas Na comunidade de Belém Com 89 anos O senhor Breno É incansável Na luta Por melhorias No seu bairro E na sua comunidade É sócio Fundador do Conselho de Segurança Que como presidente E tesoureiro Ajudou a fazer Reforma total Do posto Da Brigada Militar Do LAMI Desde 1999 Na operação Golfinho Por 19 anos O senhor Breno Ajudou nos Conselhos Das Viaturas Que essa era Eu me lembro Quando me elegi Vereador Era de praxe As comunidades Fortaleciam As guardas No caso A Brigada Lutando Fazendo campanhas Para ter Um automóvel Mais completo Mais novo Devido a A fraca Qualidade E a dificuldade Que tinha De transitar Em regiões Muito Larga E grande Como é A região De vocês Coincidentemente Hoje se luta Muito ali Por patrulhamento Porque tem Muita rua Com saibro E saibro Se vocês notarem Fui secretário De obras Vem a chuva Leva tudo É um gasto Sempre exagerado Quando na realidade Tem que ter Uma compactação Bem consolidada Para estabelecer Uma rua De chão batido Melhor Bem compactado Mas Sempre vai se asfaltando E se melhorando As condições Daquela situação Na compra De viaturas Da Brigada Militar Campanha de orientação Com cartilhas De segurança Telefones Úteis E campanhas Nas escolas Seu Breno Também Participou Da recuperação De carro Abandonado Por outros batalhões Aquilo que eu disse Aumentando a frota Do bairro A comunidade Tem que sempre Se mobilizar Constituição Do quartel Da Brigada Em Belenov Com campanha Junto a fornecedores Tem que procurar O seu Breno Com a sua credibilidade Procurava Buscar recursos Para melhorar As condições Da região Nesse contexto Junto a fornecedores Empreiteiros E condomínio Terra Ville Que faz ali Que foi para aquela região Acredito Melhorando a condição De vida Mas trazendo Também A necessidade Da contrapartida Para aquela região Por dez anos Foi delegado Orçamento participativo Em todos os governos Participa ativamente Participa ativamente Como coordenador Se Deus quiser Está ganhando Nós construirmos lá Nós construirmos lá Que os bairros E os bairros crescem As comunidades Crescem Quando tem lideranças positivas Hoje Entrar no 156 E consequentemente Com essas pessoas Que não tem porquê Está ali E nós entregamos o poder Para elas Então acredito Que esse projeto É simples Muito bom Só eu Já encaminhei Mais de 20 Prefeitos Ou prefeitas Das praças Nós já temos Quase 200 Prefeitos E prefeitas Das praças Seja do centro Ou dos bairros E nós temos 600 Tem muito caminho a andar Acredito que quando chegar O final deste governo Do prefeito Mello Nós teremos sim Se não totalmente A maioria das praças Com seus prefeitos As suas prefeitas Com as suas adversidades Mas com alguém Para Junto com a comunidade Orientar o prefeito Cobrar do prefeito Cobrar dos vereadores Para que Essa praça Tenha realmente Uma qualidade ótima Para a população Para retomar Esse lugar Que é Sem dúvida Da comunidade Nesse sentido Quero Mais uma vez Para concluir Dizer que eu me sinto Muito satisfeito Honrado O seu Breno Foi uma pessoa Que eu conheci Há bastante tempo Como você sabe Eu estou Praticamente 20 anos Na política E o seu Breno Quando eu comecei De vereador Foi a primeira eleição Que eu me elegi Dos 2000 O seu Breno Já era Essa pessoa Lutadora Tranquila Mas se tiver que Como falavam No futebol Chegar junto O seu Breno Chegava Porque na vida Às vezes a gente tem Que ser paciente Mas às vezes A gente tem que atacar Porque não tem Outra forma E o seu Breno Era esse Sabia o momento Certo De dar o bote De realizar Aquilo que a comunidade Precisava De conquistar O espaço Que ele sempre teve De fazer os outros Ter compartilhamento Na sociedade A qual vive Esse é o seu Breno Esse é o cidadão De Porto Alegre Que nós estamos Hoje Homenageando Que a partir de agora Ele está no hall Nas galerias Do título De cidadão De Porto Alegre Seu Breno Eu me sinto muito honrado Tenho certeza Que os amigos Vizinhos Parentes Aqui presentes E muitos Que não puderam vir Pelo frio Pelo tempo Que está mudando Prometendo Essa madrugada Muito frio Mas o senhor Está inteiro Está bem É uma satisfação Enorme para nós Laércio Parabéns pela ideia Nós só concretizamos Aquilo Porque na vida Nós não fazemos As coisas sozinhos Se nós não tivermos Gente para nos ajudar Para levar Esse projeto Que sempre gostamos E queremos fazer Não tem porque Nós estarmos na política E nem vocês E nem o senhor Breno Lá na comunidade Sozinho Ele não faria tudo Mas ele deu sempre O pontapé inicial O início De uma grande jornada De um legado Que ele já deixou E que está deixando Para a comunidade Do seu trabalho Da sua família Da construção De uma transparência Positiva E de grandes amizades No bairro Senhor Breno Parabéns Transmito em nome Da Câmara De todos De todos os vereadores Que aprovaram Por unanimidade Esse título Aqui nesse plenário Porque o senhor É merecedor Parabéns Ao senhor Toda a sua comunidade A sua família Por esse título Que a partir de agora O senhor ostenta E tenho certeza Com muito orgulho Um abraço a todos Boa noite Convidamos o vereador Cassiá Carpes Para proceder A entrega Do título De cidadão De Porto Alegre O senhor Breno de Ávila Almeida Só um pouquinho Primeiro o senhor entrega Vereador O diploma e a medalha Lucídio Está aberto aqui Esse Para aí que eu vou Lhe dar Um abraço Um pouquinho Que nós vamos botar A medalha em nome Vai tirar a foto Medalhado Uma salva de palmas Eu sempre digo Me deem trabalho Bastante Só não me deem microfone Eu sou ruim De microfone Mas Primeira coisa Que eu quero dizer É que Ninguém faz nada Sozinho E eu fiz questão De convidar Essas pessoas Que trabalham junto E Dizer Todos nós Ganhamos Esse título Todos nós Que trabalhamos São São 60 anos De atividade Comunitária Em Belém Novo E a quantidade De pessoas Que nos ajudaram A comunidade Que colabora Fez de Belém Novo Uma Uma localidade Com um bom serviço Comunitário Com bastante Pessoas comunitárias Então Eu só Transfiro Para os amigos Esse título É nosso Obrigado Convidamos a todos Os presentes Para ouvir o hino Rio Grandense Como a aurora Precursora Do farol Da divindade Foi o 20 de setembro O precursor Da liberdade Mostremos valor Constância Nesta ímpia Injusta Na guerra Sirvam Nossas façanhas De modelo A toda terra De modelo A toda terra Sirvam Nossas façanhas De modelo A toda terra Mas não basta Pra ser livre Ser forte Aguerrido E bravo Povo que não Tem virtude Acaba Acaba Por ser escravo Mostremos Valor Constância Nesta ímpia Injusta Guerra Sirvam Nossas façanhas De modelo A toda terra De modelo A toda terra Sirvam Nossas façanhas De modelo A toda terra Agradecemos a presença das senhoras e dos senhores Damos por encerrada a solenidade Boa tarde a todos Obrigado Obrigado Obrigado.